Olá, meus peixes! Esse aqui é o episódio 2 da nossa viagem pra Ilha Grande. Você é novo aqui, cara? Seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal e acompanhe esse canal maravilhoso que a gente filma, o nosso cotidiano. A primeira parte do vlog de Ilha Grande já saiu, só que o YouTube não notificou a maioria das pessoas, ó. Tá com 2.400 acessos só. Então, antes de você assistir esse vídeo, assiste o primeiro, antes desse. Porque é legal você assistir a viagem na ordem que ela aconteceu, pra você acompanhar como se fosse um programa. Entendeu? Se você não assistiu esse aqui, fecha esse, pausa, assiste o primeiro, o link vai estar aqui na descrição. E eu queria também falar com vocês o seguinte. Eu voltei de viagem e voltei com as lives lá no aplicativo Live.me, então por favor, baixe lá o Live.me e me segue, gente. Eu tô fazendo live quase todo dia. Na verdade, eu tô fazendo live todo dia. Esse aqui é o meu perfil no Live.me, Luanovic, ó. Tô com 395 seguidores e todo mundo que está me seguindo pelos vídeos, eu tô seguindo de volta, ó. Todo mundo que veio dos vídeos aqui, ó. Todo mundo que eu tô seguindo de volta, que veio dos vídeos. Então, baixe o Live.me, é um aplicativo muito legal de lives, que eu tô adorando participar dele. Tô fazendo live todo dia, umas 5 horas da tarde, eu sempre mostro vocês aqui na live, certo? Agora sim, recados dados, vamos para o vídeo do episódio 2 do VDC Viaja! Tantanantã, tantantã, ratatatatá! Fala meus peixes, bom dia meus peixes. Olha que lugar maravilhoso, aguardamos. Bom dia, segundo dia aqui de viagem na pousada do Preto. Muito show de bola, muito gostoso, tempo maravilhoso, que alegria. Tem como acordar mal-humorado num lugar desse? Me digam aí vocês. Nosso quarto tá ali ó, aquela janela ali ó, a segunda. Segunda janela e dá pra essa vista aqui. Opa, bom dia. São sete e quarenta da manhã, a gente acabou de tomar café da manhã. Na verdade são oito horas já, oito e dez. Oito e meia, passeiozinho de barco. A gente vai pra algumas ilhas. Vou filmar tudo pra vocês. Já clique em gostei agora nesse vídeo, pra mostrar que você tá apoiando esses vídeos de viagem. Que são muito bons, que vocês sempre gostam das nossas viagens. E é muito legal poder registrar tudo pra vocês. Simbora pra passeio? Não sou perfeito, sou mais um iluminão. Adolescente estranho e fora do padrão. Não sou perfeito, pelo padrão. Eu te amo. Eu te amo, cara. A canção que tá lá fora. Aqui meu. Nem uns de mim. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. E como uma onda no mar. Desde pequeno, mas capeta do jardim Agora eu sinto o peso todo sobre mim De 8 anos, consequente Você não entende, fala mal da minha tázul Com a sua família, feliz no carro Na sua frente eu vou passar corrente A sua família, feliz no carro A sua família, feliz no carro A gente chegou lá na praia E aí, galera, achei aqui o Jack Apresenta aí pra galera Achei esse aqui perdido na ilha Aqui ele vai ajudar a gente a caçar o tesouro É, tesouro ali Comprou lá na 25 de Marcos, esse mapa É, é, lá na 25 Eu tenho esse mapa aí também, cara Tem mesmo, Guilherme? Tem, vim aqui uma vez, não achei nada Foi mesmo? Não Achei ali umas cajibrinas Agora saindo do personagem aqui Esse aqui é o... Rodrigo, Rodrigo Rodrigo é o recriador lá da pousada do Preço Super gente boa, tô conhecendo aqui Tá conhecendo aqui agora vocês Também é comediante, faz uma parada de humor Tô falando pra gente fazer vídeo no YouTube aí Então já sigam aí Já deixa suas redes sociais aí Que eu vou retornar com a galera Só procurar no Facebook Rodrigo Reis lá Rodrigo Reis, cara Comediante top Faz várias imitações Mas tá, eu vou fazer uns vídeos aí com ele pra vocês verem Vai ser mais legal Lá de noite na Pauzola Lá em Tesouro Olha, agora vamos caçar o tesouro aqui com ele É nóis Trilha da Cachoeira da Feiticeira 40 minutos de trilha E vambora Fernando, eu decidi ir, Fernando Opa Vambora, moleque Vamos, mês de pleno, tu começa uma missão Nunca sei não Tamai, xero Namai, xero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai continuando a nossa trilha Está um dia bem cansativo, Johnny's Johnny Tubers, mas aqui a gente não pode parar Esse é mais um programa Johnny Tubers Na selva Enfrentando Todos os seus medos, Johnny Vamos lá Seguindo em frente Oh my god Essas folhagens estão bem molhadas Parece que há pouco tempo Teve uma chuva aqui Vamos ver O que vai acontecer Oh meu Deus Essa lama está muito bem peculiar Meus amigos estão mais à frente Mas parece que a nossa aventura ainda só está começando Eu estou ficando cansado Mentira Johnny Tubers Eu sou o rei da selva Eu sou o rei da selva Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal uma rata? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal uma rata? Oh meu Deus Não está acontecendo nada Oh meu Deus Johnny Tubers Eu resolvi vir sem os meus óculos Isso não foi uma boa ideia Pois agora não estou chegando um palmo à minha frente Vamos lá Isso é formigueiro? Isso é formigueiro? É formigueiro Acho que é com viciário também Formigueiro desse tamanho? Quase chegando Vamos lá Não podemos parar Legal Já deu um bico ali na pedra Bati o dedinho na pedra já ali Chegou? Jogos vorazes Perdidos na ilha de Lost Essa parte é complicada Oh está gelado Meu chinelo ficou? Olha que legal Que lascou Como é que fala? Sparkax Aqui é o Johnny Tubers Vida Salvagem Olha só Richard Richard Hasmood Olha o senhor Miaga ali atrás Mostrando suas habilidades Vai fazer o Qual o nome do golpe final do Karatekine? Vamos lá Oh meu de preto Fica aqui em Montepadre Tchau Aí ó Mito 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 Vai Quase Não deu pra pegar o tombo da Manuela Quase Nossa Fecha a boca senão vai entrar mosquitos Boca fechada e não entra mosquitos Uh Essa parte que está dentro Foi Minha mãe aqui já tinha morrido Legal Agora é a segunda fase da trilha debaixo do sol Vamos lá E aqui é Ingrid Meio de chinelo está horrível Vamos escorregar Vamos escorregar aqui com esse chinelo Vai dar não Vou ter que tirar Bora descalço Pé no chão moleque Tô pingando Tô pingando gente Ó o sedentarismo cobrando agora Bem que o Minimin falou Sedentarismo cobra Olha Essa água dessa cachoeira tem que ser de ouro hein galera Tem que ter dinheiro nessa cachoeira boiando lá Pra gente pegar É No chão Vamos lá Vamos lá Uh O Paulo não ia aguentar mesmo não Vou pegar um de coração Bora moleque Bora Bora Desafio Tchau 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 Bora Johnny's, bora Johnny's, acho que a gente vai se perder, mas tudo bem. Mano, cansa hein mano, nossa. Aqui é melhor, deixa eu botar, olha o blog aí velho, acho que eu tô velho, acho que eu tô... No, limite! Tá cansado neném? Para não gente, para é pior. Aqui é muito íngreme essa parte. Aqui é debaixo e só. Ah! Ah! Deixa eu ficar bem. Vamos ver qual é o tempo, 19 minutos de a caminhagem 10 e 19, então já temos 22 minutos Chegou a sombra de novo? Graças! Nossa, mais show de bola, estamos bem ainda, estamos morrendo mas estamos vivendo Oi! É para esperar? É o que? Tá! Esperamos! O pessoal parou lá, pediu para a gente esperar um pouquinho A gente para um pouquinho agora para esperar o resto do pessoal A galera está subindo e a gente aproveita para descansar um pouco, né? Senta aí, mulher! Aí, essa cachoeira tem que valer muito a pena Porque 40 minutos não é para ninguém Estamos aqui com o nosso escoteiro, qual é o seu nome? Marinho A gente estava brincando aqui, gente Que teve uma hora que a gente parou ele para descansar Aí ele falou assim Se a gente ficar perdido, vocês podem ficar tranquilo que eu sou escoteiro Eu falei, então, já temos um escoteiro, dois youtubers Caso a gente fique aqui perdido, a gente sobrevive com ele E eu registro tudo para vocês Depois, se você quiser ver lá o vídeo O canal VDC no Youtube Tive até um canivete Ah, perdão, você estava falando comigo, desculpa É que eu estava concentrado na respiração Entendi Diga lá, Marinho Se aparecer uma onça Canivetão aí, maneiro Canivete A gente pega a onça Faz uma fogueira E come a carne de onça Se aparecer uma gangue de ninjas também Também É para cá mesmo, direita? Tinha uma placa ali Ah, ela falou para descer a direita, eu acho É, deixa descendo a direita Vamo lá Uh Pelo menos coisa A gente estava perto, ela falou Está perto da descida É, eu acho que agora só descida e deve ser mais de boa Com certeza Já estou chutando barulho de água Quase que eu caio Chegou? Uhul Tamo chegando Bora Chegou? Uhul Chegou? Que lindo Cachoeira da Feiticeira, chegamos. Agora é só um belo banho e fazer que tudo isso valer a pena. Vamos banhar a alma agora. Que frio! E essa foi a parte 2 da nossa viagem. Nesse dia a gente ainda fez mais alguns passeios, mas eu preferi parar esse vídeo por aqui, que ele já está ficando bem grandinho. Então, essa semana pode voltar aqui no canal, que vai ter a parte 3, a parte 4, aí aguardem muito mais vídeos no VDC. Aí está aparecendo na tela o vídeo anterior desse. Se você não assistiu ainda, assista, beleza? Clica também em gostei nesse vídeo. Foi um vídeo tão legal, cheio de coisa. Você se divertiu assistindo. Se você está até aqui, então é porque você realmente curtiu o vídeo. Então, por favor, não deixe de avaliar o vídeo com o seu gostei. Se não gostou, pode clicar em não gostei também, que não tem problema. Olha essas cenas que lindas aí que vocês vão ver no próximo episódio. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva para não perder os próximos vídeos, que essa semana ainda eles vão sair. Queria deixar também meu agradecimento para a Pousada do Preto, foi quem recebeu a gente nessa viagem com muito carinho. Todas as informações da pousada estarão na descrição desse vídeo. Telefone, site, se você quiser se hospedar também e participar desses passeios incríveis que eles proporcionam. Valeu? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.